Vai sentar, vai sentar, vai sentar no voz Atenção Belém Atenção Moivinhas Vai começar a cutaria A pretinha tá, 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 ela tá, tá, ela tá, tá, tá Oi, tá doidinha? Tá doidinha? Tá doidinha? Tá doidinha? Vai, 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 vai Então, hoje na casa do seu Zé, vai rolar o dia de seta Estava cheia de novinha, coisa pra fazer Umazinha até o chão, outra gica não sentia Na casa do seu Zé, vai rolar o dia de seta Na casa do seu Zé, vai rolar o dia de seta Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorro dar Por quê? Por quê? Hoje eu quero trair Minha namorada Eu tô cansada de calor Hoje eu quero trair Hoje eu quero trair Minha namorada Eu tô cansada de calor Love me Minha namorada 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 Minha namorada